Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. MGFF11 é o fundo de fundos da Mogno. Vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha desse fundo. Você tem ele em carteira? Você acha que fundos de fundos é uma boa opção? Você teria fundos de fundos na sua carteira? Comenta aqui para mim que seu comentário é muito importante para a gente. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira para todo mundo. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda ajuda muito o crescimento do canal. Meu canal é novo, pequeno e está precisando se desenvolver. Inscreva-se no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 874 inscritos, muito obrigado a cada um de vocês. Almejamos alcançar mil inscritos até o final do ano. Tem um inscrito que começou com uma brincadeira, quando ele falou eu não acreditava nele, sequer acreditava que chegaríamos aos mil até o final do ano. Esse inscrito nos disse que chegaríamos no final de setembro e para mim era algo inalcançável. E continuar nesse ritmo de crescimento, nós temos chance de chegar próximo a 5, 10 ou 15 de setembro. Então, coloca aqui embaixo, quando vocês acham que a gente vai chegar nos mil inscritos? A sua participação e interação conosco é muito importante. Então, vamos à frente para saber mais a respeito desse fundo. Como eu já antecipei, ele é um Funds of Funds. Olha eu gastando o meu inglês. Funds of Funds, que significa fundo de fundos. Ele foi lançado em abril de 2018. R$ 100,00 foi como ele foi lançado. Ele é da Mogno Capital, que eu já antecipo que eu acho uma excelente gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários do seu mandato. Então, por ser fundos de fundos, ele tem que investir em segmentos de papéis na sua maioria. Ele tem uma liquidez diária de R$ 1,9 milhão. E ele conta com nota 4 de 5. A sua repreciação no IFIX é relativamente pequena, mas ele já é um fundo muito grande em vista do mercado. E ele já conta com R$ 9 milhões de cotas. Vou dar a minha opinião já antecipada a respeito do setor. Eu, particularmente, evito ter fundos de fundos, porque eu prefiro investir por mim mesmo. Contudo, dependendo do desconto que você consegue num fundo imobiliário, só esse desconto por si só já pode ser uma oportunidade. Além disso, se você optar por comprar fundos de fundos, você pode se ancorar, você pode ficar posicionado em estratégias que você não usaria. Eu prefiro optar pela estratégia de buy and hold e só um pouquinho de value invest, que é aquela na qual você também faz um giro da carteira, mas um mínimo, mínimo, mínimo. Então, eu não gosto de vender ativos, eu só vendo no último caso. Então, olhando por esse ponto de vista, você pode investir em fundos de fundos, porque eles fazem um bom giro da carteira ali. O objetivo do fundo de fundo é comprar cotas de outros fundos. Então, ele vai investir em setores que você não investiria, ele vai correr certos riscos que você não precisaria correr. Além do mais, tem todo um pessoal profissional por trás. Agora, qual é o grande problema, o principal problema de um fundo de fundo? Que você dobra a taxa que você pagaria. Se todo fundo você paga uma taxa de administração, no fundo de fundos você duplica essa taxa. Por quê? Você paga para o seu fundo principal e esse fundo paga quando ele compra lá do outro fundo que ele está comprando. Então, você tem uma dupla taxação aí. Enfim, pense a respeito e tome a sua conclusão. Aqui no canal, eu nunca indico compra, venda ou manutenção do ativo. Só tento mostrar o racional por trás disso. Então, por que esse fundo é uma ótima gestora, é uma gestora que vem fazendo um excelente trabalho com os seus fundos, com todos eles, e por que eu acredito que possa ser uma excelente opção aí? Esse fundo atualmente está sendo negociado com 17% de desconto. Então, como é um bom fundo, acredito eu que ele pode voltar ao seu VP aí. Então, só aí você teria uma boa valorização dos seus recursos. Então, ele está sendo negociado com 17%, está sendo negociado a um PVP de 0,83. O que isso significa? O fundo tem um patrimônio de 755 milhões e o mercado está aceitando pagar apenas 627 milhões. Então, é como se você tivesse uma nota de R$100 e conseguisse comprar essa nota por R$83. Como assim? As cotas desse fundo valem R$83 e o mercado está aceitando pagar apenas R$69. Então, pode ser uma oportunidade para a entrada. Tendo o mês 7 como referência, esse fundo conta com 50 mil cotistas. Vamos à frente. Como a gente viu, o fundo foi lançado na base de R$100 e atualmente a gente viu que as suas cotas valem menos, valem R$80. Por que acontece esse fenômeno? Ora, tem a ver com questão de marcação a mercado. Por que elas estão valendo tão menos? Porque os fundos que ela investe também tiveram queda aí nas suas cotações. Então, se os fundos valem menos, o patrimônio do fundo também vai valer menos. Mas o que a gente observa? Esse fundo, como todos os fundos do setor, no final de 2019 estava muito aquecido. Então, esse fundo chegou a ser negociado ali a patamares acima de R$130. Veio o momento pandêmico, jogou as cotas do fundo lá para baixo dos R$80. Note o seguinte, R$75 durante o momento pandêmico. E agora, as cotas estão sendo negociadas abaixo do momento pandêmico. O que mudou tanto assim nesse fundo? Ora, o que pode estar impactando e jogando essas cotas tão para baixo? O que pode estar impactando? A alta dos juros. A alta dos juros faz com que o setor imobiliário comece a ficar em queda, porque as pessoas têm que vender para compensar o prêmio de risco aí. E com isso, essa alta de juros, como o mercado agora está em queda, não é uma opção bacana para os fundos tradarem. Porque quando está no movimento de alta, ele consegue comprar e revender mais caro. Comprar e revender mais caro. Nesse momento agora, o fundo não consegue ter ganho de capital por isso. Então, com isso, ele diminui um pouco as receitas, mas é normal. Então, o mercado está superestimando e olha, lá para baixo, subestimando, jogou lá para baixo as cotas do fundo. Tendo em vista isso, eu não posso garantir que as cotas não venham cair mais ainda. Pode ser que caia mais ainda. Mas é só você não se posicionar tudo de uma vez. Se você tiver interesse de comprar esse fundo, compre um pouco agora ou um pouco daqui a 15 dias e vá se posicionando aos poucos. Nunca entre muito forte num ativo ou saia muito forte dele. Você pode se arrepender. Esse é um fundo que já passou por 5 subscrições. A última, ele veio captar 70 milhões no mercado aí e aconteceu em abril e maio do ano passado. Vamos à frente. O que a gente observa? Esse fundo conseguiu entregar bons rendimentos durante um período. Como eu disse, fundos de fundos, eu prefiro não investir. Mas, se eu investisse em fundos de fundos, o que eu busco num fundo de fundo é algo de, no mínimo, entre 0,7 e 0,8, exceto numa situação igual a essa, que ele está descontado. Então, por quê? Ora, fundos de fundos, você não precisa se apegar a ele. Você pode futuramente, depois que você tiver o seu ganho de capital, sair dele e entrar em um outro. A vantagem de fundo de fundos é você estar com o gestor para que ele faça estratégias que você não venha fazer. Então, durante um período, esse fundo entregou pouco yield, na minha humilde opinião, mas ele começou a melhorar o seu yield aqui a partir de fevereiro deste ano. Começou a ter yield de 0,7 em ascensão aí e até o corrente mês continuou mantendo 0,7. Mas por quê? Porque ele melhorou o seu yield? Não, porque ele não ia ter mais condição de continuar entregando o que ele estava entregando e o mercado começou a bater nas cotas. 87, 86, 85, 83, 76, 74. Então, ocorre uma queda nas cotas aí para que ele continue mantendo a mesma entrega de yield. Se você for observar no decurso do tempo, é um fundo que não mudou muito o que ele consegue entregar. Então, está aqui, 50 centavos, 65, 60, 55. Não é algo fora do normal. E, em vista do mercado aí, essa média que ele tem conseguido alferir aí de 0,79%, que foi 55 centavos no último mês, dá um acumulado aí para o fundo de quase 10%. Então, não é ruim aí se você pega o acumulado, se você pega os meses que ele dá aquele pulo e tudo. Então, se a gente pegar o acumulado aí, não é um ruim yield aí para o fundo. Então, vamos à frente. Eu não vou ler todos esses detalhes do fundo. Esse fundo, assim como todos os fundos de fundos que eu trouxe para o canal, ele não traz muito detalhamento. Eu acredito que eles poderiam melhorar aí o relatório e trazer mais detalhamentos. Ele não traz. Então, eu não vou parar aqui e ler sobre os números aqui, sobre fixos. Não vou ler sobre panorama de mercado. Mas aqui ele fala que essa variante atual do nosso momento pandêmico aqui, dessa doença aí, que essa variante tem voltado a atrapalhar o mercado de uma certa forma. Ele também nos traz as performances de alocação. Se você quiser ver com calma, você pausa o vídeo e dá uma lida aqui nesses informativos ou busca o relatório lá e leia com calma. Eu vou falar por alto o que o fundo fez. Então, assim, com vistas a aumentar o resultado recorrente da carteira e aproveitar a oportunidade de alocação, todas as principais compras do mês foram exatamente no segmento de recebíveis. Então, ele comprou 40 milhões de KNIP. O que mais que ele fez? Comprou RZAK, que é um fundo novo da Risa, de um fundo de papéis aí. Comprou 13 milhões. Comprou o KNCR, mais 13 milhões. Com isso, os fundos recebíveis passam a ser o segmento mais expressivo da carteira, com 29%. E a carteira, o fundo, se posicionou estrategicamente em fundos de papéis. E dos setores que a gente tem na Bolsa, provavelmente é o que menos vai sofrer com essa alta dos juros aí. Aí ele vem falar uma expressão aqui, que a gente vê várias pessoas atribuindo ao Warren Buffett, mas pelo que aqui fala, não é do Warren Buffett, que é essa frase aqui, que acho que todos já ouviram em algum momento. Compre ao som de canhões e venda ao som... Ele fala aqui dos clarins, mas a frase que a gente mais ouve é o som de violinos. O que isso aqui quer dizer? Se o momento agora, ninguém quer fundo de fundos de fundos, todo mundo está depreciando, talvez agora seja o momento de entrar. Por quê? O mercado é cíclico. O mercado é cíclico. Ele passa por altos e baixos. E, dependendo da época, ele passa por altos e baixos mais ou menos nesse sentido. Ou, se ele estiver em mercado de alta, ele vai passar por altos e baixos mais ou menos nesse sentido. Então, se o mercado é cíclico, ora, você compra, porque em algum momento ele tende a subir. Então, se você compra aqui na baixa, quando ele começar a inverter para esse momento aqui, caso seja da sua estratégia, você consegue se desfazer das cotas conferindo um bom ganho de capital. Como a gente observou, os fundos imobiliários, eles costumam gerar, vamos supor, entre 8%, 9%, 10%, 14% ao ano, que é algo já muito difícil de acontecer. Se você compra esse fundo, por exemplo, e ele volta apenas ao seu valor patrimonial, você vai oferir ganhos aí na faixa de 20% a 25%. Ora, mesmo se isso gastar dois anos para acontecer, você concorda que você vai ter um ganho ali quase superior a excelentes yields aí, de 10%? Se esse fundo, que ele tem potencial para dar de valorização, de 20% a 25%, se você gastar dois anos para que isso aconteça, você vai ter mais ou menos 10% aí de retorno só no ganho de capital. Só que em todo esse período aí, o fundo entregou dividendos. Se esse fundo der 25% aí de ganho de capital, vai ser um yield aí, um ganho médio aí de 12,5% ao ano. Então, as pessoas, às vezes, não fazem esse tipo de conta. Eu não estou indicando que você compra ou que você venda, mas que você tem que pensar nessa estratégia de você comprar algo na baixa e se for vender, vender na alta. A gente vive falando isso, quer ter sucesso no mercado? Compre na baixa, venda na alta. Só que acontece, a pessoa se desespera. Ele compra caro porque vai pelo oba-oba, todo mundo está falando do fundo, aí quando o fundo está lá embaixo, aí ele vende. Aqui não é o momento de vender, aqui é o momento que é para você estar comprando, enchendo o carrinho. Momento de vender, se for vender, que eu não adoto esse momento, eu quero coisas para o resto da vida, mas se for vender, é aqui que tem que vender. Só que a maioria dos investidores, por desconhecimento, medo ou, fazem o sentido inverso aí. Espero que tenha ficado claro, vamos à frente. Aqui, ele mostra em tudo que ele investe, vamos pegar o último resultado e olhar todos. Eu acho interessante quando o fundo traz esse tipo de colocação para a gente, que a gente passa a ter uma noção mais ou menos da média, o que tem acontecido nos últimos meses. se aquilo que ele auferiu foi algo totalmente fora da média ou não. Então, o que a gente observa? Em fevereiro, esse fundo captou 4 milhões por meio de rendimentos e por meio do trader, 1 milhão e 400. No próximo mês, ele diminuiu o que ele ganhou por meio de rendimento, mas conseguiu compensar por meio de trade. Então, a gente observa o seguinte, em fevereiro, março, abril, não foi nada que distoasse tanto. Então, sempre orbitou entre 1 milhão e 400 mil, chegou a 2,7 milhão e agora teve uma queda e eu acredito que esse ganho de capital venha a diminuir cada vez mais com esse mercado de alta e aí, o que é com esse mercado de baixa, para fundos aí? A gente observa que o que ele ofere por meio dos próprios rendimentos mesmo, 4 milhões, 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões e agora tende a ser maior porque a gente viu que o fundo está alocando mais em papéis. Então, o que a gente observa também de resultado final? O fundo receitou 5,7 milhão, 6,5 milhão, 6, 4,800 milhão, 4,9 milhão, 5 milhão, tira as despesas e aqui é um ponto negativo e por que que dá essas duplas despesas aí? Porque ele tem que pagar imposto de renda sobre a venda com lucro aí dos FIIs, além disso, tem a dupla taxação que eu já alertei. Então, assim, se ele apura 5 milhões, o ideal seria que ele tivesse aí de gasto no máximo algo em torno de 500 milhão. Então, isso aqui está representando mais ou menos 12% aqui. Se ele apurou 5 milhões, ele está pagando 600 milhão, representa 12%. Não é nada abusivo, nada de outro mundo, mas é um ponto a se ter de atenção. E ele vem fazendo o caixa aqui. Aqui ele gastou caixa, mas aqui nesses meses, todos esses meses, ele vem fazendo caixa. Então, o que ele tem acumulado nos últimos seis meses? 5.524 aí. O que a gente observa aqui no que ele investe? Como ele já antecipou, agora o maior setor dele é de recebíveis. 27% corporativo, 10% logístico, 4% fundos de fundos. Ele compra outros fundos de fundos também. 17% shopping. Então, o seguinte, shopping e corporativo aqui, que provavelmente é lajes, esses dois setores aqui, quando ocorrer a retomada, provavelmente esse fundo vai ter um bom ganho de capital aí nesses dois setores aqui. Porque são setores que já estavam depreciados, já estavam subvalorizados. Então, nesses setores aqui, ele pode ter um bom ganho de capital. 6% de rendimento de desenvolvimento, 1% renda urbana, não tem residencial, 2% agrícola e tem 4% em caixa. O que a gente observa no total aqui das estratégias dele? 43% ele tem para renda e 53% para ganho de capital aí. A gente observa um ponto muito positivo que ele não está exposto em nenhum fundo e a sua maior exposição é no CPTS, 8%. E aqui mostra todas as suas exposições do fundo aí. Vamos à frente. Aqui a gente observa como que compõe o último mês aqui, de onde gerou. 77% veio do dividendo, 36% ganho de capital, 1% do caixa, 14% dos custos e gerou 100% aí de resultado, tá? Aqui não fala qual mês isso aqui é a referência, né? Para a gente ter uma certeza maior. E aqui a gente vê como que ele faz. Para ele tentar distribuir, aqui é um ponto, na minha opinião, um pouco negativo. Que ele trouxesse isso aqui, mas depois trouxesse um outro desse aqui semelhante nos últimos seis meses, mês a mês. Tá? Então, o que ele mostra? O que ele apurou no primeiro TRI de 2020? Aqui ele está mostrando mais ou menos igual a ação mostra. A ação mostra a cada três meses. Então, ele mostra o segundo TRI de 2020, terceiro TRI de 2020, quarto TRI de 2020. E aqui dá para a gente ter uma certa noção ano a ano. Primeiro TRI de 2020 com o primeiro TRI de 2021. Segundo TRI com o segundo TRI. Terceiro TRI com o terceiro TRI. Então, nesse sentido, dá para a gente ter uma comparação maior, né? O que a gente observa é que o primeiro TRI de 2020 foi melhor do que o desse ano. A gente observa que o segundo TRI, esse já começou a ser um pouco melhor ou mais ou menos semelhante. e que o terceiro TRI de 2020 foi infinitamente pior. Então, esperemos, aguardemos para ver como vai ser o quarto TRI de 2020. A tendência aqui é que ele seja melhor do que o terceiro TRI, mas talvez pior do que o ano passado. Provavelmente. E a gente observa também que por vezes ele capta mais e aí, ele acaba distribuindo menos, mas em outras ocasiões ele capta menos e acaba queimando o caixa que ele conseguiu adquirir aí. Então, a gente observa que esse caixa que ele acumulou no primeiro TRI de 2021 ele já queimou parte no primeiro e no segundo TRI e agora queimou mais um pouquinho no terceiro TRI. Vamos à frente. Antes de eu encerrar o vídeo, eu gostaria de reforçar com vocês novamente. Por favor, deixa o like aqui no vídeo. O que você achou desse fundo de fundos? Você acha que é um bom fundo? Você acha que é o momento para você se posicionar nesse setor de fundos de fundos? Comenta que o seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe aqui conosco esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 874 inscritos e almejamos alcançar mil inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir o quanto antes, logo, logo. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, se tiverem uma boa noite e fui! Artlist I.O. I scrolled down the Instapage saw a picture that I didn't want to see He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me It was only eight months ago he was holding your hand slow dancing and kissing the top of your head and I don't know how to compete Music licensing so